Esse ódio eu te darei, com ele terás poder, com o poder terás o mundo, muita coisa eu te darei que me adorar, tudo isso será teu. Afasta-se de mim, Satanás! O que está escrito, ao Senhor que o Deus adorará, somente a ele servirá. Eu não vim a este mundo para ser o mais poderoso, e sim para ser o mais humilde. Por isso eu sou o Cordeiro de Deus. Então me expulsa. Escuta, Jesus, tu te glorias com teu nome de judeu, julga ser a luz dos que erram nas trevas. Mas aí está, tu e teu povo, há quinhentos anos, à espera do Messias. Aí está, e tu expulsas quem tem poder para fazer maior que Moisés, que de escravos, malévolos feitos, uma nação, a buscar o trono de Davi. Aí está, e tu expulsas quem tem poder para te dar um trono maior do que o de Tibério. Ai de ti, Jesus de Nazaré, ai de ti, carpinteiro, que terás o teu corpo pedaçado como um cacos, como um vaso de um leiro. Ai de ti, Jesus, que terás a sua alma triste até a morte. Serás o último dos homens, o homem feio de Deus, humilhado. Esse é apenas o começo, Jesus. Nós nos veremos.